Música Positivamente começando e hoje meu convidado, ele parece calminho, mas ele é cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Eu estou muito honrada e muito feliz de receber aqui e de falar para vocês dessa vida, desse ministério, deste homem de Deus, que é um exemplo para todos nós. Com vocês, Lucas Gomes, pastor Lucas Gomes, que alegria tê-lo aqui. Que alegria minha, Karina, de poder estar aqui, participar deste momento, poder compartilhar do reino de Deus e ser convidado para poder falarmos do que Deus tem feito através de nós. Sim, ele tem feito muita coisa através do Senhor, através do teu testemunho, através de cada palavra. Ele que está na pura fé e tem sido uma bênção para tantas vidas, com palavras poderosas, com mensagens poderosas e uma história de vida que é muito impactante, que nos inspira. E que eu quero compartilhar com todos. Eu quero saber primeiramente, eu sei que você desde cedo, desde muito pequenininho, dos 5 anos de idade, começou a pregar. Foi. Como pode, como foi, pastor? Foi assim, 5 anos de idade. Eu não vim de uma família tradicionalmente cristã. Os meus pais se converteram quando eu tinha 4 para 5 anos. E eu, desde pequeno, sempre gostei de usar muito terno. Quando eu era pequenininho, eu assistia aquele filme do Poderoso Chefão. E você era o poderoso chefinho da época. E quando eu associei que aquela imagem de terno era alguém mais poderoso, importante, eu pedi um terno para minha mãe. E a figura que eu tinha de terno na minha frente era o pastor da igreja. A gente estava começando a ir na igreja, meus pais estavam se convertendo e a gente foi num culto de crianças. O único de terno era eu. Que bonitinho de vencer, né? Que fofo. E eu me lembro que o irmão que ia pregar no culto, ele ficou com vergonha porque tinha muitas crianças. E ele falou assim, eu não consegui pregar para as crianças. E ele teve uma ideia, mas que hoje eu percebo que foi a direção do Espírito, de me chamar lá fora. E eu me lembro como se fosse hoje, ele me chamou e ele falou, você vai pregar. E eu fixo olhando para ele. E eu falei, tá bom. Ele falou, você vai falar exatamente as coisas que eu falar. E eu falei, tá bom. Você vai falar assim, meus irmãos, a paz do Senhor. E eu repeti o que ele falava. Você vai falar, abra a Bíblia em Mateus 5, 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você vai pedir para todo mundo se sentar e você vai pregar. Se você chorar, Deus vai te consolar. Você vai colocar todo mundo de pé e você vai fazer uma oração. Essa foi a minha primeira mensagem. Não acredita. Aí eu peguei o microfone, coloquei, todo mundo estava de pé. Eu cumprimentei, falei o texto, pedi para todo mundo sentar. Falei exatamente o que ele me falou. Pedi para todo mundo ficar de pé e orei. Foi a minha primeira mensagem. Mas e por que ele te escolheu? Por causa do terno? Ou ele já tinha te visto falar? Não, porque eu nunca... Eu acho que foi pelo terno. Foi por causa do terno. Mas aquilo foi uma chama no meu coração. Porque na outra semana eu já estava pregando em uma outra igreja. Porque a cidade era pequena. E aí espalhou que tinha um pregador mirim na cidade. Aí para todo culto de criança. E eu que pregava. E as mensagens daí, era sempre alguém que te passava? Como que era? Então, Karina, aí foi assim. Aí eu entendi que eu tinha que começar a ler. Eu sempre gostei de estudar. Mas quando criança eu tinha problemas com escola. Sim. E essa idade de cinco anos ainda está no início ali. Está aprendendo a ler. Então, eu entendi que eu tinha que aprender a ler. Não sei explicar. Eu sei que eu peguei a Bíblia, eu tinha que aprender a ler. E em uma semana eu estava lendo. Sem precisar de escola. Eu estava lendo. E o que que acontecia? Na época, eu tinha meus cinco anos. Como eu cresci na Assembleia de Deus. Nós tínhamos um pregador que estava muito famoso na época. Estava despontando. Que era o pastor Marcos Feliciano. E eu pequenininho, eu via. Era em fita cassete. Sim. Nós não tínhamos condição de comprar. Então, nós íamos na locadora. Quando tinha, locava. Tinha que ser de sábado. Para poder devolver na segunda. E sábado e domingo eu assistia o dia todo. Todas as mensagens que eu podia. E eu gravava os textos na minha cabeça. E ia montando as mensagens. E os teus pais nessa época? Os meus pais se assustaram no momento. Mas também era novo. Porque como nós não éramos uma família tradicionalmente cristã. Também era novo. Minha mãe nunca foi de querer forçar. Sim. Mas também não entendia. Até hoje, minha mãe fala que às vezes ela me fez sofrer. Porque às vezes, como a gente foi criado dentro de um sistema rígido. Uhum. Então, mesmo pequenininho. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ler a Bíblia. Porque agora você prega. Uhum. Mas eu também era uma criança. Sim. Por isso que eu acredito que se é chamado de Deus, deixe Deus fazer. Porque eu acho que forçar uma situação é muito problemático para que não perca a fase. Sim. Sim. E aí eu fazia isso. Assistia e ia pregar. Mas não me bastava assistir. Uhum. Eu queria montar as minhas mensagens. Sim. Eu queria interpretar os textos. Nossa. E foi indo. Foi assim que começou a surgir. E tinha alguém que te auxiliava também? Ou era algo só entre você e Deus realmente? É. Assim. Aí teve o meu primeiro pastor que me auxiliava, sim. Mas eu não tive. Foi mais alto didatismo. Eu não tive ninguém. Porque meus pais eram novos convertidos. Uhum. A questão de livros, na época, não era tão acessível como hoje. Sim. Com sete anos de idade, eu pedi para os meus pais de presente uma bíblia de estudo. Sim. E aí eles me deram a primeira bíblia de estudo minha pentecostal. Uhum. Era a única coisa que eu tinha, uma bíblia de estudo. E eu lia aquela bíblia de estudo e eu pregava. Se me perguntar como, a minha vida foi assim. Lia e pregava. Lia e pregava. Você, naquele momento, você já estava certo do teu propósito, do seu caminho, tão cedo? Estava certo. Não tinha nenhuma dúvida? Ah, se isso não for aqui, eu vou ser, sei lá, astronauta, né? Aquelas coisas que criança pensa, né? Não, eu queria, sim. Eu queria ser professor de faculdade. Mas, ao mesmo tempo, queimava no meu coração essa minha chamada. Uhum. Porque eu amava pregar. Eu amo pregar. Eu não sabia e não sei fazer outra coisa a não ser pregar. Uhum. Acho que nem em culto eu contei. E, no culto, eu fui chamado para dar uma oportunidade. E, naquele dia que eu fui para dar uma oportunidade, tinha acontecido uma situação antes no banco, engraçada. E, quando eu fui pregar, eu tinha um certo problema, que, quando eu começava a rir, eu não parava de rir. Uhum. E, quando eu fui ler o texto, para eu poder dar uma palavra de cinco minutos, eu me lembrei da situação que havia ocorrido no banco, e eu comecei a rir. E agora? E eu ri. E eu não consegui ler o texto. E eu ri. Aí, eu comecei a chorar e ri. Chorar porque eu não conseguia ler o texto, eu ri porque eu estava lembrando do fato engraçado. Eu saí, deixei o microfone lá e saí. Meus pais me chamaram para fora da igreja. Me deram uma repreensão. Mas, Deus sabia que eu simplesmente não consegui lidar com a situação. E voltei. O irmão que ia pregar naquele culto, naquele dia, ele não havia chego ainda. Uhum. Ele chegou depois desse fato. Curiosamente, eu estou falando de 20 anos atrás. Uhum. Curiosamente, ele não veio com Bíblia. Numa igreja tradicional, chegar sem Bíblia, é quase que o cara excomungado. Ele vai pregar sem Bíblia. E ele foi sem Bíblia. Ele subiu no púbito. E ele me olhou no banco. Me fez assim. E mandou eu sentar no púbito do lado dele. Eu, pequenininho, olhei para ele e eu fiz. E ele, de novo, me chamou. E eu fiz. Porque eu sabia que não podia. Na terceira vez, ele fez cara de bravo. Uma expressão brava. Tipo... E mandou eu vir sentar no púbito. Aí, eu levantei com a minha Bíblia de estudo. E fui andando no meio da igreja. E subi no púbito. Eu falei, agora que meus pais vão me matar mesmo. E eu sentei. Ele chegou na hora de pregar. Ele pegou o microfone e disse. A minha mensagem hoje. Vai ser o que esse menino tentou ler aqui. E não conseguiu. Antes de eu chegar. E o que ele não conseguiu ler. É o que ele vai ler. E eu vou pregar agora. E eu falei, mas como que ele sabe disso? Eu li o texto. E eu me lembro como se fosse hoje qual o texto era. O texto diz aí, as 43. Pois agora sim diz o Senhor que te criou. Hoje a corte formou Israel. Eu te remi. Chamei-te pelo nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Essa foi a mensagem do irmão naquele dia. Quando acabou a mensagem, ele chamou a minha mãe. Ele falou, esse menino não é seu. Vai ter Natal que a senhora vai querer ficar com ele. A senhora não vai ter mais ele. Porque ele nunca foi seu. Ele foi separado pelo Senhor. Ele vai sair de casa cedo. E Deus vai conduzir os passos dele. Naquele dia, eu entendi que a minha vida nunca foi minha. Sempre foi dele. Eu não sabia os caminhos que ele ia fazer. Mas eu sabia que eu não tinha outra opção. Você sabia que a tua parte, você já tinha encontrado. Era só obedecer. Era só obedecer. E eu acho que muitas pessoas passam uma vida e não encontram o seu propósito. E você ter sido encontrado e ter aceito. E ter aceito. E estar disposto a seguir o chamado de Deus tão cedo. Te fortalece. E te fortaleceu muito nesses caminhos. Fez formar raízes profundas. Eu acho que, por isso que as tuas mensagens são tão impactantes. São tão fortes. Porque elas não são superficiais. Elas vêm de um solo fértil. De um solo onde tem raízes profundas. Quando me perguntam se eu já tive vontade de parar. De parar. Ou situações assim. Eu falo, eu já tive sim. Mas eu me lembro. Desse dia. Sim. Eu me lembro que Desse dia, quando Deus deixou muito bem claro que Ele tinha me escolhido. Então, eu sei que é muito difícil. A caminhada, como o Abraão, que saiu sem saber para onde ia. Mas o melhor do caminho não é saber para onde eu vou. É com quem eu vou. Sim. E se eu estou com Deus. E se Ele me garantiu. Ainda bem. Porque essa é a minha certeza. Sim. A minha pergunta sempre foi. Por que Ele já não me fala como que vai ser? Ah, é. É, todo mundo quer saber. Ele poderia me falar. Ele poderia me falar. Se você ficar assim, vai acontecer tal coisa. Exatamente. Ou você vai acontecer assim. Depois, com 15 anos vai acontecer assim. Depois você vai casar com 18. Depois você vai tratar o ministério. Depois você vai viver a pregação assim. Você vai ter uma situação ali. Mas eu penso que se Ele me contasse tudo que eu ia viver antes. Eu acho que eu ia fugir. É. Ou ia ter feito de outra forma. É. Mas eu digo, Karina. Quando me perguntam. A quem você se identifica na Bíblia? Uhum. Eu me identifico com Jeremias. Não só porque foi chamado desde pequeno. Sim. Mas porque teve dias que relutou com Deus. Sim. Mas até os dias que eu disse. Eu não vou pregar mais. O profeta diz. É como um fogo que arde no meu tempo. Mas que dias que foram esses? Eu quero entender que dias que foram esses. Esses que você realmente falou. Poxa, eu não quero pregar mais. Ou que se sentiu desanimado. Porque parece que por ter sido escolhido. Por ter aceito o chamado tão cedo. Parece que as coisas andam mais facilmente. Mas existem lutas. Existem batalhas. Existe o mundo espiritual também. Que batalha contra esses nossos chamados. E que nós devemos nos fortalecer. Exatamente. Então não é uma vida que é tudo só maravilhas. Não. O que vem de Deus é maravilhoso. Mas o que vem do mundo nem sempre é. Nem sempre é. Eu penso em alguns motivos. O primeiro motivo é que acredito que às vezes a vontade de parar não é porque eu não tenho certeza da chamada. Mas é exatamente porque eu tenho certeza da chamada. Porque o certeza da chamada também mostra o peso que ela tem. No sentido de responsabilidade e de entrega. Então é essa certeza de que a chamada não é só os momentos da fama, do sucesso, do aplauso. Mas também do quarto secreto, da intimidade, da renúncia. Que nem se compara ao que ele vai nos dar. Mas é essa certeza que faz às vezes fazer como Elias. Acho que só eu fiquei. Mataram todos os profetas. É melhor eu ficar aqui. Deixa eu tentar escapar por minha vida. Porque como o texto bíblico de Tiago diz, Elias tinha as mesmas paixões que nós. Então é a certeza da chamada do Elias que fazia o Elias se esconder. E a certeza da chamada que às vezes faz... Mas será que é para mim mesmo? O segundo ponto é como a gente não entende que a lógica de Deus não se prende a questão humana. A gente, no meu caso, eu sou um menino do interior, capivari. Eu sempre falei o meu clês errado, clês. Eu lembro que o dia que eu vi sua pregação, você falou, poxa, eu também sofri preconceito, né? Falou com relação à tua forma de falar ou de pregar ou de como você era. Minha língua presa. Hoje eu já estou mais arrumadinho. Mas eu era magrinho. Eu casei com 48 quilos. Bem magrinho. E o meu estilo mais fervoroso de ministrar. E o lugar onde eu vim. Eu não vim de uma família tradicionalmente cristã, vim de uma cidade pequena, vim de um lugar relativamente como poderia vir alguma coisa boa dali. Então você imagina, mas dentre tantos para Deus fazer, exatamente, meio que sem expressão, Outro ponto que às vezes me desanimava, quando eu via pessoas alcançando situações das quais eu queria, e eu estava há mais tempo pregando. Mas como que chegou e eu não cheguei? Era nesse momento que eu pensava, mas será que eu estou certo? Aquela dúvida de João Batista, é ele ou tem que ser outro? Sim, às vezes até a dúvida de... Será que eu entendi direito a mensagem de Deus? Exatamente. Porque muitas vezes a gente se pergunta, principalmente quando a gente quer obedecer, quando a gente tem um temor tão grande pelo chamado, pela palavra dele, nós ficamos realmente preocupados. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não entendi errado? Me revela mais, Senhor. Será que eu não confundi? É. Será que eu não estou colocando mais expectativa onde não era tudo isso? Sim, sim. Exatamente. Então foram essas coisas que às vezes eram esses dias que eu pensava, meu Deus, será? Mas em contrapartida, a chama do Espírito acendia. Sim. Eu me lembro que quando eu tinha uns 13, 14, um dia, naquela fase da adolescência, eu falei, eu acho que eu não vou pregar mais não. Não, não vou pregar mais não. E eu me lembro que quando eu falei isso, o telefone tocou, era alguém me chamando para pregar. Olha lá. E naquele momento, poucas vezes eu ouvi audivelmente Deus falando comigo, mas naquele momento Deus falou comigo, se você não quer, dê não agora. Eu não consegui. Nossa. Porque pregar não é sobre o que eu faço, é quem eu sou. É. Está dentro de mim. E lá no céu, eu não vou pregar quando eu chegar lá. Então, o que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer agora. Com todas as forças que Ele me deu. Como você acha que vai ser no céu? Também o que diz as escrituras. Já que você fala, não vai pregar. Então, tem muita gente que tem dúvida. Chegando lá, como é que vai ser? Eu quero ser um ponto de vista. Biblicamente falando, quando chegarmos no céu com o nosso encontro com Cristo, com o nosso encontro com os irmãos, vivendo o reino com Cristo e a eternidade com Cristo, em um encontro de fé, onde nós não vamos precisar pregar, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, que em parte profetizamos, em parte falamos em línguas, em parte se manifesta os dons do Espírito, mas quando vier, o que é perfeito. Então, nós vamos estar na perfeição absoluta. E eu acredito que nesse encontro com os santos, nós vamos compartilhar das coisas que vivemos com Deus ao longo do caminho. Então, o privilégio de encontrar o Abraão, o herói da fé, e ouvir do próprio Abraão as suas histórias com Deus, bem ele como as minhas. E todos nós, com Cristo, sentado à mesa, sendo servido pelo próprio Senhor. Eu acho que não existe nada comparável a isso. Eu acho que todo cristão, né, espera por esse momento. Exatamente. E não é porque a gente não ame a vida que Deus nos deu, mas esse anseio justamente por estar junto, junto de Deus, junto de Jesus. Eu penso assim, que a gente não tem que desejar a volta de Cristo com a sensação de que estamos perdendo na terra. Exato, exato. Eu não desejo a volta de Cristo porque estou perdendo na terra. Eu desejo a volta de Cristo exatamente porque eu creio que nós vamos reinar com ele. Sim. E não porque eu estou perdendo aqui. Sim, sim. Nós reconheceremos os nossos familiares no céu? Eu acredito que sim, biblicamente, acredito falando, até que nós pegamos a parábola do Rico e do Lázaro. Mas eu não acredito que teremos esse mesmo vínculo, até porque entenderemos que todos somos da mesma família em Cristo. E que somos irmãos no Senhor Jesus. E a questão do galardão, que é algo que também as pessoas têm dúvida ainda. Eu entendo que é de acordo com aquilo que nós fazemos para Cristo aqui na terra. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, quando ele fala sobre as obras, e ele coloca os níveis no sentido de pedras preciosas, de ouro, de prata, e que todas elas serão provadas no fogo. A Bíblia não diz como será essa provação no fogo, mas eu acredito que basta Jesus olhar para as nossas obras, porque os seus olhos são como chamas de fogo. Então, quando ele olhar, ele vai ver. E o apóstolo Paulo está colocando como ouro, prata, pedras preciosas. É a questão da motivação do que estamos fazendo. Então, não é apenas o que fazemos, mas a motivação do que estamos fazendo, que vai pesar o valor dessa obra. Até porque o fundamento dessa obra é Cristo. E se o fundamento é Cristo, eu não posso colocar qualquer coisa nesse fundamento, porque eu não posso desvalorizar o que Cristo fez por mim. Qual que você entende que foi o momento onde você se sentiu mais provado? Com certeza em vários momentos, mas onde você falou, poxa senhora, aqui está sendo uma prova difícil. Alivia um pouco para mim. O momento mais provado teve dois. Um aconteceu recentemente, mas o primeiro foi quando eu me casei. Por quê? Porque eu vim, né, a minha casa ainda estava conhecendo Jesus. Então, eu vi situações dentro de casa, dos meus pais, dos meus irmãos e da minha família. E eu fiz uma oração para Deus quando eu tinha nove anos. Eu só me lembrei dela depois que eu casei. A minha oração foi, Deus, eu quero casar com uma mulher que já tenha filho. Para mostrar que é possível ser pai de um filho que não é seu. Por situações que eu vivi dentro da minha casa. Dezoito anos, casei. A minha esposa, a Tati, não parece, mas ela é dez anos mais velha que eu. E quando eu casei com a minha esposa, nós já tínhamos, que é da minha esposa, um filho, Gabriel. Que é cinco anos de diferente de mim. Olha! Quando eu casei, o Gabriel tinha treze. Eu tinha dezoito. Olha! Casei. Quando eu casei, eu lembrei da oração que eu fiz. Olha! Eu falei, meu Deus, e agora? Porque o meu filho, o Gabriel, está saindo, está entrando na adolescência. E eu estou tentando aprender a ser homem. Como que eu vou ser uma influência paterna para ele? E como que é que faz para ser pai de um filho que não é seu? Eu preciso de uma referência. Sim. Como que eu faço isso? E como que lida com essa situação? Sem esperar que ele me chame de pai, até porque ele tem o seu pai biológico. Mas eu tenho que ser, já que eu estou aqui, e o senhor me colocou, e eu aceitei, eu quis. Sim. Só que eu não sabia como funcionaria. E nem que ia ser já assim, desse jeito. Ai, Karina. Começou. Eu procurava referências. Bíblica. Eu preciso de alguém na Bíblia que cuidou de um filho que não é seu. E eu não encontrava. Um dia, orando, eu encontrei. O Espírito me disse, José. Eu disse José, mas que José? Sim, Jesus. Pai de Jesus? Ele cuidou do meu filho. José se tornou a minha referência. Em José eu aprendi algumas coisas. Que me provaram como pai. Primeiro, José, que não pôde ter a sua relação íntima com a sua esposa, até que Jesus nascesse. Então, como homem, ele teve que refriar os seus desejos. Para poder exercer a sua paternidade. Eu entendi que eu tinha que aprender. Que embora eu e o Gabriel tínhamos só cinco anos de diferença. Era a minha maturidade. De refriar algumas situações. Que ia me fazer poder exercer a minha paternidade. Sim. Segundo, aprender a fazer a sua função, mesmo quando você não é reconhecido como tal. Por quê? Teve um dia, aniversário do Gabriel, a gente saiu para comemorar. E aí, naturalmente, à noite o pai dele ligou para eles irem comemorar com o pai dele. E ele falou assim para mim, na época ele me chamava de Lucas, hoje ele me chama de pai. Ele falou, eu estou indo com o meu pai. Quando ele falou, eu estou indo com o meu pai, ele me foi uma facada. Falei, gente. E aí, quando eu fico triste, eu vou orar. E naquele momento eu entendi o que José teve no coração. Quando ele chegou, depois de três dias que estavam procurando Jesus no tempo. Jesus tinha desaparecido. Eles estavam procurando Jesus. Quando ele chegou, ele estava procurando o filho dele. E ele falou, Maria, nós estávamos a te procurando há três dias. E a resposta de Jesus foi. Estava no templo, na casa do meu pai. Não sabe que eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai. Naquela hora eu entendi o coração de José. Que aquilo que eu faço, nem sempre vai ser reconhecido como título. Mas o versículo continua. E Jesus foi com eles. E em tudo lhe era submisso. José não deixou de fazer a sua função. Só porque em alguns certos momentos não era reconhecido. E entendeu que mais importante do que o título era a sua atitude. Era o seu coração. Exatamente. Porque no dia que Jesus nasceu, Deus poderia, o Senhor poderia ter escolhido muitos para ser o pai de Jesus. Mas por que José? O coração dele. Sim. O coração dele. Lógico que tinha dias, né? Porque foi uma fase para o meu filho e uma fase para mim. Ele tinha que também... Era muito novo dentro de um processo. E tinha dias. Que eu falava assim, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou ficar... Eu não vou querer ser uma influência paterna. Eu acho que eu vou ficar só do lado da minha esposa. E aí Deus falou comigo, Moisés e faraó. Eu falei, Moisés e faraó. O Senhor tem cada coisa. O que tem a ver Moisés e faraó? A Bíblia diz que todas as vezes que Moisés ia falar com o faraó, o coração de faraó endurecia. E aí Deus me disse, eu estou endurecendo o coração de faraó para amolecer o coração de Moisés. Por quê? Porque Moisés ia cuidar de quase 3 milhões de pessoas. Eu não sabia que o Gabriel era a minha faculdade para mim ser pastor. Se eu não aprendesse a cuidar do meu filho, eu não ia também aprender a cuidar de tantos outros que Deus me daria. Na verdade, Deus permitia aquelas situações para amolecer e preparar o meu coração. Então, essa foi uma prova de fogo. E quais foram os maiores exemplos que você procurou deixar nessa caminhada para ele? Como pai, como entendedor da palavra, como homem de Deus? O primeiro exemplo que eu procuro deixar para o Gabriel é que a graça de Jesus me basta. Não é sobre uma religiosidade. Não é sobre coisas. Não é só sobre se prender a liturgias ou a um templo. É a graça de Jesus. É reconhecer que sem ele eu não sou nada. E nada do que eu possa ter sem ele faria sentido. Primeiro, é a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai Celeste. Segundo, o temor do Senhor. Se eu não ensinar para o meu filho o temor do Senhor, ele só vai respeitar aquilo que ele vê. E só vai me respeitar na minha frente. Mas o temor do Senhor, que é além do medo. O medo é a condenação. O temor é o respeito. O medo é não fazer algo de errado para não apanhar ou ser condenado. O temor é não fazer porque eu amo. Amo o suficiente para não fazer. E o temor é o princípio da sabedoria. Enquanto Salomão disse, pelo temor do Senhor, fazendo tudo o que o meu pai Davi fez para Deus, Salomão não errou. Quando Salomão deixou o temor do Senhor, Salomão errou. Então o legado é o temor do Senhor. E o terceiro, como homem, ame as pessoas e principalmente ame a pessoa que Deus colocar para você viver. No caso, a sua esposa. Ame. Porque o Gabriel só pode entender o que é amar alguém a partir do que ele me viu amando. A minha esposa. Então, esse foi e é o legado que eu quero deixar para ele. Que linda história. Que linda. Mais um testemunho. E nossa vida é isso. Testemunho atrás, testemunho. Testemunho constante. Com a sua esposa. Qual foi o momento mais desafiador? Foi a história da paternidade do Gabriel? Ou foi algo no casamento? Não. Nas diferenças. A gente vai fazer 10 anos agora de casados. Com a minha esposa, o desafio, eu acho que foi a questão da chamada, né? Porque a minha esposa, ela falava para Deus que queira casar com um pregador. Só que ela não tinha noção muito do que seria. Vocês se conheceram na igreja? Na igreja. Na verdade, a mãe dela me viu pregar quando eu tinha 7 anos de idade. Pô, que menininho bonitinho. Mal sabia. Que ia ser o... Que ia ser o... Espiritual. E aquilo que não tem explicação é sinal que é espiritual. E quase que eu perdi a minha esposa. Foi quase. questão de 5 metros, uma situação de descontrole. Um carro veio. Nos pegou. Era para ter pressionado ela no carro que estava parado, mas ao invés de pressionar, ela quase que explodiu e ela voou. E caiu no chão. Os dois carros deram perca total. O outro irmão também teve uma... Que estava no outro carro, teve uma fratura, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele. E quase que eu perdi mesmo a Tati. Foi. E aí, naquele momento, né? O inconsciente bate e eu gritei o apelido que eu chamo ela de Vidinha. E eu nem chamei ela de Tati. Eu dei um grito. E aí, quando eu vi ela ali no chão toda embrulhadinha com sangue, eu perdi minha esposa. Meu Deus, que legal. Eu perdi minha esposa. E aí, eu vi ela naquele momento. E aí, eu gritei e ela levantou a cabeça assim. E numa noite anterior, eu tinha pregado sobre entre pai e filho. Quando Deus pede Isaac para Abraão. Do sacrifício. E que Deus é um particular que era entre Deus e Abraão. E era entre Deus e Isaac. E a primeira coisa que eu falei para ela no chão foi entre pai e filho. Porque não tinha explicação daquilo acontecendo. Mas eu sabia que tinha o mover de Deus ali. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. E eu sei que naquele momento, o meu amigo, o pastor Marcelo, foi correr e chamar o pastor Bruno, nosso pastor sênior. O pastor Bruno com a pastora Vanessa veio e já nos dá todo o apoio. E aí, já levou para o hospital. Teve uma fratura no braço. Ela perdeu o movimento do nervo. Que graças a Deus já está se recuperando. E os dias que foi se seguindo. Porque ela sai do hospital. E a Tati, minha esposa, ela abraçou o meu ministério. Tati prega com a vida. Por quê? Você já me viu pregando. Hoje eu sou diretor de um instituto teológico. Então, minha vida toda é pregar. E estudar. E apacentar. Então, a Tati falou, uma vez que ela casou comigo, que ela ia cuidar de tudo. Então, eu nunca mexi numa louça, numa cozinha. Não porque eu não queria. Porque ela nunca deixou. Ela entendia que enquanto eu seguia a Maria, ela seguia a Marta. Enquanto eu estaria aos pés ouvindo o que ele me dizia, ela deixava o ambiente preparado. E Jesus ressuscitava a Lázaro. E, de repente, virou o jogo. Por quê? Porque ela não podia fazer nada. É eu que fazia. E ela ficava ali. Então, a agonia de ela me ver fazendo. Nossos pastores nos deram um apoio extraordinário. As primeiras duas semanas tivemos o privilégio de poder ficar com eles. Depois voltamos para casa. E aí, eu tive que aprender a cozinhar, lavar roupa, fazer de tudo. Me tornei um masterchef. Mas, à noite, escondidinho, ela chorava. E eu ia atrás dela. Porque eu ficava preocupado com o emocional dela. Então, esses últimos quatro meses, né? Dessa adaptação. E de a gente confiar que Deus nunca nos abandonou. Muito pelo contrário. Era no meio de toda essa situação que nós vivemos as maiores experiências com Deus. Que eu vivi e tive revelações da palavra, lendo as escrituras. Porque é nesses momentos que você não lê a Bíblia para pregar. Você lê a Bíblia para viver. Sim. Que é uma palavra que eu dou aos que pregam a palavra. É um perigo a gente se tornar um profissional e ler a Bíblia só para pregar. Mas quem lê para pregar não se torna uma mensagem. Só tem uma mensagem. Só se torna uma mensagem quem lê a Bíblia para viver. Porque a maior mensagem não é aquela que eu falo, é aquela que eu sou. Então, foi nesse momento que eu li a Bíblia e não era para pregar, Karina. Eu li a Bíblia porque eu precisava de respostas de Deus e de força. Comigo, com a minha esposa. E o meu pastor, às vezes, me ligava. Você está bem? Todo preocupado. Estou bem, pastor. Cansado da situação, mas eu sei que Deus está no controle. Mas foi o que nos fortaleceu. Porque nós vivíamos 24 horas juntos. Juntos. Porque ela não fazia nada mais sem mim. Sim. E eu também não podia deixar ela. Claro. Então, foi essa prova de fogo que veio para nos fortalecer. Sim. Até porque já tinha sido difícil, né? A Tati, deixar o interior para a gente vir pastorear em São Paulo. E quando a gente estava se acostumando, veio essa situação. Mas aquilo que era para nos matar, nos fortaleceu. Sim. E nos levou para o novo nível que o Senhor Deus queria. Como diz Corrieta, é bom. Deus não tem erros. Deus só tem planos. E eu acredito nisso. Você acredita que esses períodos de provação, esses períodos onde muita gente passa dificuldade ou está numa depressão, são ótimas oportunidades delas se fortalecerem na fé? Se elas permanecerem, se elas não desistirem? Com certeza, Karina. Porque criança, hinos da harpa, eu ouvi aquele hino que dizia que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Na verdade, a palavra do Senhor, os grandes salmos, os grandes momentos da Bíblia, não vieram nos melhores momentos. Vieram nos momentos mais difíceis. Ouvir a voz de Deus, talvez, se fará necessário de frente do Mar Vermelho quando o farol estiver vindo. Não no palácio, no seu melhor momento. Talvez é quando você estiver no deserto, como João Batista, que você será uma voz. E não nos seus melhores dias. Ou seja, esses momentos de tribulação, o apóstolo Pedro chama de essa ardente prova. Essa prova de fogo. Ela nos dá esse privilégio de ficarmos a sós, porque é entre nós e Deus. É entre pai e filho. Não tem como fugir. Mas aquilo que Deus disse ao profeta Osanhas, Mas eu atrairei e te levarei para o deserto para lhe falar de coisas de amor. É lá que eu tenho as maiores experiências. É lá que as revelações de Deus vêm. É lá que a palavra vai se tornando viva. É lá onde todas essas informações tecnológicas são esquecidas. É lá que toda teologia só fará sentido numa experiência pessoal com Deus. É lá que os livros não têm sentido. O que tem sentido é entre eu e ele. Mais nada. É nesses momentos que a nossa fé é fortalecida. E que Deus nos leva para uma outra dimensão. E depois que a gente sai de uma situação como essa, de provas assim, o que mais vamos temer? Quem? É perigoso no sentido de você tentar enfrentar alguém que acabou de sair de uma prova. Ele está com medo do quê? Exato. Não tem medo de nada. E Deus sabe o inferno que eu saí. E eu até digo, ninguém vai nos seguir só pelas coisas boas. Sim. As pessoas vão ver Deus em nossa vida porque elas nos viram sair do inferno vivos. Sim. Cheios do Espírito Santo. Sim. E elas vão perguntar, o que que tem? Sim. Lógico que às vezes a gente sai que nem Jacó, mancando. Mas não tem problema. Estou mancando, mas tem um novo nome. Sim. Não sou mais Jacó. Sou Israel. Amém. Eu ia até lhe perguntar sobre isso porque no teu caso houve uma vitória. Sua esposa estava, está viva, está com saúde. Glória a Deus por isso. Mas nem sempre o resultado de uma espera de um cristão é aquele que ele deseja e que ele almeja. Como lidar com esse momento quando, apesar das orações, apesar das lutas, apesar da devoção, muitas vezes ela perde um ente querido ou ela perde uma batalha para o mundo, por uma injustiça. Como ela permanecer em Cristo e confiante? Em 2005, eu perdi o meu irmão assassinado. E naquele momento, eu pensei, minha casa, minha mãe não vai ser mais crente? Nós vamos abandonar a fé. Porque quando acontecem situações de vitória e quando acontecem situações das quais nós não temos o controle do que foi e nem do que vai ser. No mesmo dia que meu irmão faleceu, nós tínhamos o que hoje chamam de célula, nós chamávamos de culto no lar. E no mesmo dia, eu falei, minha mãe não vai para a igreja ou também não? Acabou tudo. Deu sete da noite, minha mãe disse, Lucas, está pronto? Nós vamos para o culto. Eu disse, mãe, a senhora acabou de perder um filho. Ela me disse, eu perdi um filho, mas não perdi a fé. Levanta e vamos no culto. Minha mãe não sabe cantar. Mas naquele dia, minha mãe quis cantar. E minha mãe cantou, Se tu minha alma, Deus suplica e não recebes, confiando fica. Em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para mim valer. No outro dia de manhã, eu e meu irmão faltamos da escola. Minha mãe não faltou do trabalho. Minha mãe foi trabalhar. Quando minha mãe foi trabalhar, o patrão falou, Laura, o que a senhora está fazendo aqui? Você vai perder um filho. Ela falou, é verdade. Perdi um filho, mas não perdi o emprego. A vida continua. E eu me lembrei das palavras do profeta Jeremias no capítulo 29. Sabe aquele versículo que todo mundo gosta? Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre ti. São pensamentos de paz, se não de mal. É um texto bonito e um contexto feio. O contexto é que o povo estava preso e exilado. O que Deus estava dizendo é que o fato de você estar em uma situação difícil não te dá o direito de perder a vontade de viver. Continue. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Então, ainda que nada faça sentido agora, continue. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. E eu creio que é assim, que a gente vence. E ele restaura. Ele restaura essas dores. Ele cura essas dores. Ele cura. Essa falta. E, Karina, cicatlizes. Sim. As marcas. As marcas. Porque a Bíblia diz que quando Jesus veio com Tomé, ele disse para Tomé aquilo que Tomé tinha falado quando ele não estava presente. O que Tomé falou quando ele não estava presente? Eu só vou acreditar se é ele se eu ver as marcas. Sim. Ele veio com as marcas. Quando Jesus vem, a primeira pergunta é, se ele não estava aqui, como que ele sabe do que eu falei? Ele estava. Não fisicamente, mas ele estava. Quando ele vem, ele vem com as marcas. Os nossos diplomas são as marcas do caminho. O apóstolo Paulo disse, ninguém me enquete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. São as marcas. Cicatlizes lembram do que aconteceu, mas elas não doem mais. É exatamente isso que eu creio. Sim. Eu creio que as marcas exatamente são o nosso certificado. De que nós passamos. Não é o sofrimento que nos faz mais sábio. É a perspectiva que temos com ele. Sim. E se estivermos na direção do Espírito, tudo diferente. Sim. Essa visão é muito importante, esse entendimento de que até marcas dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros. Não só marcas que o mundo faz com o que a gente passa, mas que muitas vezes nós buscamos por falta de entendimento, por nossas escolhas. E que devemos entender que em Cristo, quando entendemos a sua salvação, o que ele representa para nós, nós não nos culpamos mais. Nós entendemos, nós nos arrependemos, o que é muito importante. E seguimos sem deixar que essas marcas nos pezem, nos firam ainda. A gente olha até com orgulho de ter passado por isso. A gente fala, está bem, hoje eu sou diferente e Deus me curou. As feridas já estão fechadas. Exatamente. São as marcas. Porque o mundo tenta nos lembrar dessas marcas. Ah, mas aquela era não sei o que, mas lá atrás tal pessoa errou. Como disse Davi depois do pecado dele, no Salmo 51, depois do pecado dele, quando Davi diz, crie em mim, ó Deus, um coração puro, deixa um espírito voluntário. E esse texto me chamou a atenção. Para que eu anuncie o testemunho da tua salvação. Eu falo, mas como que ele vai anunciar? Ele está acabando de confessar um pecado hediondo. Adulterou com Betseba, matou o esposo dela. O que Davi está dizendo é, eu creio que uma vez que eu estou nele, tragédias viram testemunhos. E até o que não é, o que eu fiz de errado. Vai se tornar um exemplo para que vocês também não façam. E eu posso contar isso porque eu fiz. Mas ele me libertou. Então eu creio, eu creio no que está escrito, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não sei como, mas ele faz tudo cooperar para o meu bem. Teve algum momento que você sentiu, poxa, aqui eu preciso muito do perdão de Deus, porque eu errei feio. Teve algum momento que você percebe que talvez você tenha agido carnalmente? É claro que muitas vezes a gente desliza, mas algum fato que ficou marcado para você? Sim, lógico que sim. Teve sim. Sem nenhuma vergonha, na minha adolescência, teve sim, quando eu comecei a ter vícios de pornografia. Aquilo me consumia, me matava, porque eu era um pergador do evangelho. Sim, e como começou? Porque muita gente fala, né? Vai começando de Leventil, a gente acha, isso aqui não tem problema, vou ver aqui, quando vejo já está envolvido. Começou na escola. Começou na escola quando amigos falaram sobre a respeito disso. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu sempre preguei. E aí a curiosidade de saber do que esses meninos estavam falando. E foi exatamente aí que começou, e que se torna uma cadeia. Um abismo chama outro abismo. E mesmo entendendo da palavra de Deus, aquilo não te causava um conflito? Causa um conflito, e é por isso que eu disse, e eu repito, não basta saber do evangelho só para pregar. Tem que saber para viver. Porque enquanto o evangelho não se tornar uma prática dentro de mim, eu vou saber falar muito bem dele, mas eu não vou viver ele. Então, era, mas quando não há confissão, não há liberdade. Sim. E a vergonha de confessar. E a vergonha de acontecer. E eu tinha medo de confessar e ficar sem pregar. Porque tinha a disciplina. Sim. E eu fui para confessar. Olha isso, eu fui confessar depois de... Assim que eu casei, quando já estava me libertando, eu fui confessar para a minha esposa. Porque era a pessoa que eu via. Ela pode me ajudar. E eu glorifico a Deus pela minha esposa. Porque ela entendeu que não era uma situação sobre ela. Era uma situação que ela seguia para mim o que foi a esposa de Namã. Ela viu a minha lepra. E ela me levou até o profeta. Ao invés de me expulsar. E falar, não, porque eu creio no que Deus tem na vida dele. Então, é esse o poder de Cristo que eu acredito. Esse poder libertador do Senhor Jesus. E esse processo, como foi? Foi fácil? Não, porque... É abstinente, né? É dolorido. Você tem que aprender que você vai... Passo por passo. Não por não. Dia por dia. E se houver a recaída, maturidade para não se culpar e começar tudo de novo. Sim. Não tem problema. Vamos continuar. E é um processo que vai libertando. Até você ver, gente, não tenho mais? Não. Isso não significa que você pode relaxar em qualquer situação. Porque é o temor do Senhor. Sim. E o temor do Senhor é aprender esse respeito. Sim. Mas é como se aquilo tivesse saído. Sim. E acontece todo esse processo. Sim. E você entende, por exemplo, a importância e o perigo das influências do mundo com relação a isso também? Com certeza. Porque muitos cristãos ainda... Não percebem esse perigo. Nós podemos estar em qualquer lugar, fazer o que a gente vai querer fazer. Nós não somos influenciáveis. Podemos estar em todos os tipos de ambientes que, nossa, a minha fé está firme no Senhor. Mas é muito nesse momento, às vezes, dessa brecha, de achar que a gente está tão firme que não possa ser contaminado pelo mundo, que quando a gente vê, a gente já virou escravo do pecado. Exatamente. Assim, eu acredito que a gente precisa sempre investigar a maturidade do nosso coração para que a gente não dê espaço para situações que vão desarmar gatilhos. Por exemplo, numa situação como essa, filmes, ainda que sejam cenas pequenas, que podem desarmar gatilhos. Tem que ter uma certa maturidade de não se expor a situações que, naquele momento, é melhor eu me abster dela. Então, tem uma grande influência do que está à nossa volta. Então, eu preciso entender que existem situações que não é sobre ser pecado ou não ser pecado, mas é sobre a minha maturidade, porque, ainda que aquilo, em algum momento, pareça ser inofensivo, pode desarmar algo mal resolvido dentro de mim. Então, o que há no mundo, disse o apóstolo João? O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. Só existem essas três coisas. Qualquer coisa que exista no mundo vai operar no desejo da carne, desejo dos olhos, e soberba da vida. Se eu não estiver resolvido, por exemplo, Karina, o que havia no jardim do Ed de errado, nada, a não ser uma única ordem, não faça isso. E ela fez, a Eva fez por quê? Porque a gente pensa que o mundo, Karina, é o que está do lado de fora. Mas o grande segredo em vencer o mundo é começar a vencer o que está aqui dentro, o mal resolvido. Se eu decidi viver por fé, não por vista, não haverá desejo dos olhos. Se eu desejar viver pelo Espírito, não pela carne, não haverá desejo da carne. Se eu desejar viver com humildade, não haverá soberba da vida. Começa dentro de mim. Por isso que Jesus disse que do seu interior fluirão rios de água viva, porque é de dentro para fora. Então essas influências, elas têm poder se eu não resolver as coisas aqui dentro de mim. E a questão do processo de santificação mesmo. De santificação. Que hoje em dia, para muitos, falar sobre santificação virou um tabu. É, mas agora quer virar, quer ser perfeito, quer ser santo. Isso não pode nos envergonhar. Eu falo que está virando um... Há um preconceito com relação a isso, com a santidade, muito mais do que com o pecado. É o culto à liberdade que vai contra muitas vezes ao que a palavra nos diz. Exatamente. Assim, esse processo de santificação, de santidade, eu entendo que a igreja viveu um período muito rígido, que qualquer coisa era pecado. Sim. Eu compreendo. E eu compreendo que foi exatamente todo esse processo rígido que desencadeou nesse repulso por santidade. Sim. Porque colocavam... Foram os extremismos. Exatamente. Que colocou a santidade apenas como um sentido externo. Uhum. E não como algo da minha maturidade, da fé e do meu interior. Uhum. Não colocou o processo de santificação desde o perdão até o bom senso em se vestir. Uhum. Então, havia pessoas que se vestiam religiosamente, mas o coração tão terrível. Então, perdeu-se que o processo da santificação é exatamente isso. É acontecer mudando a minha postura, amando o próximo. Aquilo que Paulo diz, não fará algo por escandalizar o próximo. É esse o processo de santificação. De viver em Cristo para mim e em Cristo para o outro. Sim. não apenas aquilo que eu acho que eu tenho que ser, mas o outro vai ver Cristo em minha vida? Uhum. Verá Jesus em mim? Uhum. Isso escandaliza? Sim. Então, é esse o processo da santidade e da santificação. Sim. O senhor entende que o senhor, ó, você é muito mais novo que eu, eu acho que esse terno deu... Por respeito, me desculpe. Mas, o senhor entende que muitas, muitos cristãos, principalmente, acabam deixando de ter maturidade na fé por falta de conhecimento, por, muitas vezes, se conformar apenas com só a oração ou só com uma pregação na semana e não se aprofundar e não buscar nas suas ações aquilo que a palavra diz? Eu tenho acreditado nesses últimos tempos, né? Prego há 23 anos, sou novinho ainda, mas tenho percebido o seguinte, que as pessoas estão deixando com que a sua alimentação espiritual aconteça apenas duas vezes na semana ou uma vez na semana que é os cultos. Ou, durante o que elas veem na internet, as mensagens no YouTube que são importantes. Porém, porém, sem uma autoalimentação, elas não sobreviverão e as influências do mundo terão muito mais poder. Sim. Uma pessoa que passa seis dias da semana com influências tanto em rede social em questões de séries na televisão, na internet e assiste a mensagem uma ou duas vezes em uma decisão qual mais terá influência em sua vida. É o óbvio. O que nós precisamos voltar a uma prática simples mas que muda a nossa vida que é a nossa vida devocional. E quando eu falo a vida devocional não apenas os devocionais que existem que hoje graças a Deus tem vários mas eu mesmo fazer o meu devocional eu ter de ler um capítulo da Bíblia pedir em Deus aquele versículo que mais me chamou atenção escrever aquele versículo aplicar o que isso tem a ver com a minha vida fazer a minha oração sem medo que eu vou dizer Karina começa com um capítulo você vai tomando paixão vira dois e esse tempo veio pra nos provar que as pessoas falam eu não tenho tempo pra isso me escuta é uma mentira porque esse tempo de redes sociais veio provar que nós não temos prioridade porque se nós arrancarmos os tempos de algumas coisas pra priorizarmos a nossa vida devocional com Deus vamos conhecer a palavra vamos errar menos e vamos amar mais tanto a Deus quanto o próximo então se existe sim um problema de conhecimento das escrituras é isso nós estamos entregando a nossa alimentação e as escrituras na mão de outros por exemplo quando alguém pergunta você lê a Bíblia mas eu não quero ser pastor não é sobre ser pastor não é sobre ser teólogo e eu gosto de usar uma frase Deus não está à procura de teólogos Ele está à procura de discípulos e discípulos é aquele que segue então é necessário que a gente volte a simplicidade da vida devocional com Deus para sermos bem alimentados até para que dia em que alguém pregando alguma situação que alguém diga parece que Deus não falou ele falou comigo sim porque a palavra dele é viva e é assim que eu acredito eu vejo tanta gente falando eu não sei ouvir a voz do Senhor eu não sei o que ele Deus quer é só abrir a Bíblia só abrir a Bíblia que ele já começa a falar com você naquele segundo ele já começa a gente não precisa ficar esperando cair uma nuvem do céu para achar que aquilo é um sinal de Deus não precisa ir no fundo do poço e ver uma luz para falar ali agora sim eu vi a luz de Deus a palavra dele é luz realmente para os nossos caminhos para a nossa vida sem contar em todo momento ele fala com a gente para tudo ele está ali sem contar que as pessoas às vezes deixam os personagens e as histórias da vida muito distante de quem somos sim uma ficção uma coisa que é uma invenção tem gente que acha que é invenção que são histórias que não aconteceram existe exatamente lógico que existe e eu decidi ler a palavra de Deus exatamente me identificando com esses homens e mulheres que passaram aqui ou seja quando eu estou em situações difíceis eu vou ver o que José tem a me dizer quando eu estou em situações que eu preciso liderar eu quero ver o que Moisés tem a me falar ou em situações que eu preciso lidar com questões pastorais o apóstolo Paulo vai me dar alguns conselhos eu encaro a leitura das escrituras como se eu estivesse entrando no divã sim sim e encontrar nos evangelhos o próprio autor desse livro encarnado sim e ele mesmo ensinar tudo que está escrito sim então é eu não encaro a palavra de Deus como coisas distantes muito pelo contrário parece que ontem mesmo eu falei com o Noé é assim que eu vivo amém parece que ontem mesmo o Noé me deu alguns conselhos que me ajudam e você ver como são tão atuais realmente atemporais atemporais e muitas vezes a gente busca conselho dos homens é claro que tivemos pessoas que professam da mesma fé e que tem o mesmo entendimento esses conselhos sempre serão positivos mas muitas vezes nós deixamos de pedir o conselho para o melhor conselheiro deixamos por último deixamos para a última questão olha agora não tem mais a quem procurar é só Deus mesmo para me salvar busquemos ele de primeira né o princípio podemos compartilhar um problema às vezes com alguém ao nosso redor mas é ele que vai dar a direção com certeza e sem contar que Deus colocou homens e mulheres além de enviar o seu filho Jesus Cristo aqui nas escrituras para serem os nossos mentores para nos ensinar o que devemos fazer e nos dar exemplo do que não fazer sim tudo está aqui como disse o apóstolo Paulo tudo foi escrito para o ensino de vocês foi escrito sim então essa vida devocional de ler as escrituras ela nos dará a santificação e vai nos livrar de situações que a gente poderia cair mas a gente vai se lembrar do que lemos na palavra porque o espírito nos fará lembrar então a gente vai ir para a direção certa olá positivos e positivas está demais esse episódio né a gente já volta para o podcast mas antes eu queria te convidar a ser um positiva membro e fazer parte da nossa comunidade exclusiva aqui do youtube além de ajudar o positivamente a alcançar mais e mais vidas aqui você vai ter acesso a um monte de aulas ministradas por pastores psicólogos autoridades e artistas cristãos que vão te ajudar na sua jornada de desenvolvimento pessoal e de bônus você vai receber vários benefícios você tem acesso antecipado aos episódios inéditos enquanto todo mundo assiste na terça você já pode assistir no domingo recebe o calendário e consegue ver antes de todos a agenda de convidados do positivamente e o que teremos de aulas no mês pode usar os selos de membros e nossos posimojis os emojis personalizados da nossa comunidade para você usar nos chats e comentários e ajuda o positivamente a continuar crescendo e produzindo mais e mais conteúdos é só clicar no botão seja membro aqui no youtube para saber mais te espero lá quais são os maiores conselhos justamente para quem quer avivar a sua própria fé que sente esmorecido que está num momento em que às vezes não confia na própria igreja não confia em ninguém para discipular não tem mais vontade de ler a bíblia o que qual é o maior motivo desse esfriamento espiritual e como começar a trazer a vida eu acredito que os grandes motivos do esfriamento espiritual o senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade e o profe Daniel disse que o conhecimento cresceria então nós estamos vivendo numa era de muita informação tecnológica mas é muito informação e as pessoas estão decidindo viver por informação e não por revelação então é nessa busca por informação que faz com que eu me esqueça da revelação e tome as decisões que eu acho por bem ou que aquele aquela pessoa aquele influencer aquela situação está me orientando e não a palavra segundo as decepções quando aquele homem que o filho era lunático disse para Jesus eu tentei que os seus discípulos expulsassem o demônio do meu filho mas eles não puderam essa situação me remete que algumas vezes a igreja falha e ela não faz aquilo que Jesus nos ensinou a fazer mas é nesse exato momento que Jesus diz se tu podes crer tudo é possível ao que crer então o conselho para esses nossos irmãos e irmãs que são feridos não deixe de crer no caráter de Deus encontre forças da fraqueza para passar um tempo com ele em oração para voltar a ler as escrituras e se possível ler os evangelhos em Jesus Cristo e começarmos então a tirar o foco do pessoal e entender que todos nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo e Karina o último conselho o Espírito Santo Espírito Santo acende a chama em mim Espírito Santo incendeia o meu coração Espírito Santo não me deixe esmorecer eu creio que o Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo exatamente para isso ele disse para nós não ficarmos sozinhos então algumas vezes estamos esmorecendo porque estamos buscando apoios que ninguém vai conseguir dar porque o único que é capaz é o Espírito Santo de Deus o Senhor ele tem mensagens individuais para cada um e muitas vezes procuramos essas as mensagens que claro vão tocar o nosso coração muitas vezes a gente acha essa mensagem é para mim mas além de todas essas ele tem muito mais para nos dar ele tem muito mais ele tem às vezes sussurros que se a gente não estiver atento se a gente não estiver ali conectado com ele a gente não vai ouvir a gente não vai perceber a gente está buscando sinais estrondosos esquecendo que ele está lá de uma forma simples para nos tocar você me fez lembrar do profeta Elias veio fogo Deus não estava no fogo veio no terremoto Deus não estava no terremoto veio o vento forte Deus não estava lá veio uma brisa suave quando Jesus foi nos ensinar sobre a ansiedade e eu gosto disso ele não nos mandou olhar para os milagres ele não nos mandou olhar para as curas quando Jesus foi nos ensinar sobre a ansiedade ele falou olhem para as aves eu falei gente olhar para as aves é esse olhar para o natural que me faz entender que só está natural porque o sobrenatural que está mantendo tudo de pé é esse olhar para a simplicidade da vida ou seja olhar para o sobrenatural como o acidente da minha esposa ficou viva dentro daquilo sim mas quantos foram os dias que a gente sai de carro volta de carro nada acontece coisas que eram para ter acontecido a gente nem viu foi tudo tão natural foi só foi natural porque o sobrenatural está mantendo natural sim é a simplicidade da vida que nos mostra o poder do evangelho sim é fácil é simples é entrega real do nosso coração é tê-lo como amigo mesmo como conselheiro ao nosso lado ao nosso lado você não entende que nós estamos passando por uma fase no mundo em que há uma guerra maior espiritual ou isso sempre houve em toda a história da humanidade porém agora como nós estamos vivendo nessa fase nós estamos percebendo como que você enxerga ao longo do tempo ao longo da história espiritualmente essa batalha sim biblicamente falando nas palavras de Jesus ele disse que isso ia acontecer Paulo também disse que nos últimos dias Paulo chama ainda de últimos dias de dias trabalhosos então estamos vivendo uma guerra espiritual como nunca e eu vou dizer ainda mais em tempos de disfarces o que torna tudo mais difícil sim o que torna tudo mais complicado em tempos de sofismas mentiras bem disfarçadas de verdade que está tendo influência em todos os níveis da sociedade em todos os níveis da sociedade então tanto que o que que Jesus disse quando o filho do homem voltar achará porventura a fé na terra não é só uma questão econômica política uma questão de de saúde uma questão sanitária é além disso é uma questão de fé era algo que envolver a nossa fé aquilo que a bíblia chama de a batalha da fé é esses os dias que nós estamos vivendo dias que as coisas parecem ficar confusas em todos os níveis até do clima gente primavera ainda está frio está tudo confuso o que está acontecendo o que está acontecendo são dias confusos mas até para esses dias tem uma promessa que nos últimos dias eu derrubarei o meu espírito eu penso Karina o seguinte eu escolho em Deus o sinal que eu quero ser o fato de Jesus ter dito que nos últimos dias seriam dias de guerra espirituais nação contra nação reino contra reino pai contra filho filho contra pai isso não quer dizer que tem que ser dentro da minha casa porque ele deu uma outra profecia e ele disse que o espírito se derramaria vossos filhos e vossas filhas profetizarão então eu escolho o sinal escatológico que eu quero ser ou eu quero ser um sinal de desastre ou eu acredito na promessa dele e eu serei um sinal do espírito santo nesse último tempo eu vou confessar que quando alguns anos atrás eu falei meu Deus eu acho que eu nasci na época errada eu queria ter nascido nas décadas de 70 80 por que? que foram as décadas de grandes avivamentos ah eu já tive esse desejo também eu falo que quando vem os pastores e falam dessa época eu falo por que eu não estava nessa época então toda oportunidade que eu tenho de estar com pessoas avivadas de estar em comunhão nossa eu vibro eu e eu peguei o finalzinho da década de 90 eu pequenininho mas eu lembro de tudo 2000 mas o teu culto é isso o teu culto está bem parecido quem não foi ainda tem que ir lá assistir e aí aqueles cultos de fervor do espírito santo a paixão da palavra e eu falei meu Deus acho que eu nasci na época errada não é possível mas eu parei para pensar no espírito santo eu acho que eu não nasci na época errada não porque meu Deus não erra e talvez ele nos escolheu para esse tempo para nós sermos as fontes de Deus de avivamento quer no culto quer positivamente no podcast aonde for Deus nos colocou nesse tempo para sermos os avivalistas desse tempo para sermos fontes de avivamento desse tempo para sermos a influência do espírito santo onde ele quiser nesse tempo a pandemia veio e o espírito santo usou essa situação para fazer com que o avivamento saísse dos templos e começasse a entrar nas casas pelos celulares pelo youtube pelas lives pelos podcasts Deus não está preso a nada e ele está se movendo então eu digo agora eu estou feliz de ter vivendo esse tempo porque eu sei que Deus tem um propósito para nós esse tempo de grande avivamento e eu acredito talvez Karina a gente não vai viver o avivamento que os nossos pais viveram os nossos pais na fé viveram talvez não porque foi uma outra época e uma outra geração sim mas nós vamos viver algo nesse tempo que outros nunca viveram então eu acredito porque eu não acredito que um tempo tão difícil Deus ia nos deixar aqui para a gente morrer na praia com certeza ah não eu acredito que ele vai de uma forma nunca vista e ele está fazendo em nome de Jesus ele está fazendo amém qual a mensagem principal que você entende que que Deus está querendo passar para esse mundo para esse momento atual o que está faltando no povo de Deus ou nos incrédulos primeiro duas mensagens primeiro acreditar na graça do Senhor Jesus Cristo no favor do Senhor Jesus Cristo no perdão de Jesus Cristo mas em segundo acreditar que essa graça que esse favor e que esse perdão exige de nós um arrependimento de termos Deus como nosso pai como nossos senhores como nosso salvador e não apenas como alguém que vai me entregar bênçãos o mundo precisa as pessoas precisam acreditar primeiro no perdão de Deus para que todo esse sentimento de culpa de egoísmo de depressão de pânico se destrua mas também entendam que a graça de Deus vem causar em mim arrependimento para que eu viva em um novo estilo de vida em uma nova novidade de vida e que tudo que ele me fizer vai ser para a glória e para a graça dele é essa a mensagem que ele veio nos dar ele não vem perdoar para que a gente se sinta um pecador um perdedor para nos colocar para baixo olha te perdoa porque você sabe que você é péssimo pelo contrário eu te perdoa porque eu tenho uma nova vida para você e nem o arrependimento no sentido de remorso exato nossa mas eu tenho que eu vou me arrepender do meu pecado tanta coisa eu me arrependo porque o que ele me chamou para viver é uma vida excelente uma vida em Cristo além de tudo o que eu possa ter vivido sim aleluia aleluia como você entende que as pessoas podem reconhecer o chamado delas e não temer primeiro que eu reconhecer o chamado vai ser necessário ter um tempo com aquele que nos chamou que é Deus então primeiro é em Deus segundo eu tenho uma definição de fé com base em Hebreus 11 que é a profunda confiança no caráter de Deus o não temer o chamado é confiar no caráter dele eu sei que tem dias que confiar no caráter dele é meio complicado por eu não entender o que está acontecendo sim mas eu tenho que confiar no caráter dele então como que eu descubro o meu chamado primeiro estando perto em Deus e outra coisa vai despertar em mim uma paixão de fazer e isso não é só na igreja não porque algumas pessoas talvez nunca subiram no púlpito mas essa paixão de fazer o que Deus me chamou para fazer independente do que eu ganho ou do que eu perco Karina eu amo pregar com um com mil com dez aqui se me deixar eu vou pregar eu amo pregar está dentro de mim eu não sei fazer outra coisa eu amo pregar e eu não quero fazer outra coisa porque eu sei que é isso que ele me chamou e a confiança no caráter dele e aceitar os processos porque ele nos deu talento mas a gente tem que desenvolver o que ele nos deu para que eu não fique na mediocridade do que ele me deu sim eu percebo pessoas ainda confusas justamente às vezes trabalhando talvez numa profissão em que elas não se orgulham e esperando que Deus abra uma porta uma nova porta para que elas deixem às vezes algumas escolhas que não agradam a Deus e Deus quer esse voto de confiança exatamente dê o seu passo você entendeu então já deixa isso primeiro para que eu te mostre logo adiante e eles ficam eles ficam esperando um sinal revelador de Deus abrir uma uma grande oportunidade antes de deixar aquilo que já sabe que desagrada isso não é uma maneira de estarem adiando o que Deus tem para ela exatamente ficar adiando porque que é uma coisa segura que é uma situação de autocontrole do conformismo aquilo que a gente já está acostumado exatamente falar isso aqui está ruim mas eu já sei fora isso eu não sei o que pode dar exatamente está ruim mas é o que eu já estou acostumado eu conheço se eu ir para uma outra direção eu não sei como vai ser sim mas é exatamente é esse passo de fé a fé é isso né de eu confiar no caráter de quem está me chamando o barco pode estar acostumado mas aqui eu vou morrer se ele está me chamando para ir com ele sobre as águas eu não tenho controle sobre aquele território mas quem está me chamando tem eu vou e eu vou nessa direção eu vou dizer que às vezes as pessoas às vezes nos veem hoje me veem hoje aqui pregando nos veem aqui pode achar está falando porque é fácil eu digo que hoje é fácil porque hoje eu já vi mas quando a gente está no processo a gente não vê a gente fica no meio daquele redemoinho que Deus falou com Jó eu não estou vendo nada mas hoje eu confio e vou porque eu prefiro Carina ir e no final não foi muito bem o que eu pensei mas eu cheguei do que não ir e depois ficar por que eu não fui por que eu não fui e as consequências vão ser muito piores e as consequências vão ser muito piores porque não acreditam no cuidado de Deus ele cuida até mesmo quando a gente erra quando a gente erra querendo acertar quando a gente erra buscando a vontade dele é aí que vem a frase que tudo coopera para aqueles tudo coopera e ele faz com que o poder se aperfeiçoe na fraqueza não no sentido que eu queria fraquejar mas eu buscar fazer dentro da direção lógico que as vezes eu errei mas é aí que eu me levanto porque eu sei que eu estou no poder do espírito e eu confio não vou ter certeza porque a fé é a certeza a fé não é possivelmente a fé não é ser a fé é o que mais te entristece de ver as vezes no mundo atual na sua percepção como cristão vendo talvez tanta cegueira ainda espiritual tanta gente sendo enganada o que mais te entristece por mais que nós confiemos em Deus acho que ver os fiéis longe daquilo que Deus tem para eles eu acho que o que mais me entristece é o como as pessoas tem abandonado a simplicidade da palavra de amar a palavra e a simplicidade de uma vida de oração com o espírito santo porque que eu falo simplicidade de uma vida de oração porque eu não estou falando de ser um religioso de achar que se eu não orar três horas por dia eu não estou com o espírito santo mas a simplicidade de começar a conversar com Deus no meu quarto em toda a minha vida e o que me entristece é esse deixar a palavra porque as vezes nos cultos pregando ou eu estou falando de pessoas não é pessoas que começaram na fé agora pessoas que já estão na fé há tempo mas que não conhecem a palavra não conhecem situações simples da palavra isso entristece parece que a igreja se tornou ou Deus se tornou um lugar onde eu vou aquele pastor tem que falar o que eu gosto de ouvir esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem no instagram falou pastor eu quero saber quando que é os seus cultos porque os seus cultos me deixam leves eu gosto das suas mensagens eu não sei se eu me senti elogiado se eu fiquei mal porque ele gente é isso que se tornou não é sobre ter uma caminhada com Deus viver com ele não quando eu não estiver bem eu vou lá eu ouço sim é aí eu fico bem de novo é então virou esse esse um caminho de autoajuda sim e não uma ajuda do alto sim isso me entristece quando a palavra é equiparada há mais uma situação como por exemplo ouvir pessoas não acho que é bom a gente buscar Deus porque Deus é importante Deus não é importante Deus não está na condição do importante Ele é Deus Ele é essencial não coloque Deus como importante porque sem Ele nada do que foi feito se fez então ou Ele é tudo ou eu não decido ter Ele eu não posso colocar o meu Senhor aquele que me salvou na condição de importante Ele é tudo Ele é tudo Ele é muito mais do que tudo o Senhor já sofreu alguma perseguição espiritual perseguição por ser cristão em algum momento já sofreu julgamento já já sofreu perseguição de dois níveis né o primeiro por ser cristão e eu insisto em falar Senhor né é que paz o primeiro por ser cristão na escola né e além porque eu já era um cristãozinho um cristãozinho invocado porque eu já ia com Bíblia pregava mas com misericórdia pregava eu me lembro que uma vez eu apresentei um trabalho de história ô Jesus nunca mais esqueço isso apresentei um trabalho de história e aí Deus me deu uma palavra no meio e eu entreguei para a professora ela chorou e aí eu fiquei tão empolgado que eu falei eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus ô meu Deus então eu tive sim situações é me chamava de pastorzinho principalmente naquela época de 13, 14 anos quando os meninos ficavam com as meninas e eu sempre posicionado ali então tive sim essas situações mas a situação de maior perseguição na minha vida foi por causa da pregação do evangelho da chamada não foi uma perseguição de fora Karina foi perseguição de dentro daqueles que por exemplo eu ia pregar eu me lembro uma vez que eu fui pregar eu já era casado mas eu era muito magrinho então a aparência me dava que eu era mais novo do que eu já era e eu me lembro que eu fui pregar e uma vez eu cheguei para pregar a pessoa me recebeu falou quem é você na época eu era evangelista e eu falei eu sou evangelista Lucas ela falou e eu vim pregar o pastor me convidou ela é um e por alguma razão que eu não sei ela me colocou para sentar junto com as crianças e eu fiquei todo sentadinho no meio das crianças e o pastor falou cadê o pregador da noite e eu levantei no meio das crianças confesso que eu fiquei com muita raiva e eu fiquei ali teve lugares que eu fui pregar que as pessoas me viam e teve uma pessoa que perguntou você sabe pregar mesmo? e depois que eu preguei ele falou é olha irmãos eu vou confessar pedir perdão aqui para o pastor porque quando eu vi ele eu falei ai meu Deus eu queria um pregador me mandar um menino então eu fui muito nesse sentido de aparência de perseguição de chamada muito quando eu era 14 anos meu pai ia comigo quantas vezes levaram meu pai para pregar achando que ele era o Lucas ao invés de mim porque não é possível então já tive e já tive situações de perseguição por causa do meu estilo de pregar que é fervoroso como eu disse na conversa nossa que eu quis mudar para que pregar sim para que mas alguém falava as pessoas falavam que você devia falar mais tranquilo vou confessar aqui mamãe te amo mas minha mãe fala meu filho você é usado por Deus mas eu não te aguento porque você fala você grita é eu falei aqui ele está calminho mas na hora de pregar vem o fogo do espírito você grita e e eu então o meu estilo também né muito meu pastor pastor Bruno me auxiliou muito me ajudou porque as vezes as críticas eram pesadas desnecessárias não sabe o que está falando e aí como que era o teu sentimento quando você ouvia essas críticas você tentou mudar em algum momento vou pregar de uma forma diferente ou não olha estou falando aqui o Espírito Santo me diz que é para ser assim vai ser e pronto e acabou se tiver um ouvindo está ótimo eu tentei mudar várias vezes você ensaiava como você fazia então quando eu era criança eu pregava oh meu Deus eu pregava para os ursinhos da minha mãe preguei muito e eu gostava de aqueles hominhos brinquedos e eu colocava eles em caixa de sapato que tinha o púbito e depois aqui embaixo e o que tinha a capa o superman era o pastor e aí eu pregava e aí tinha os carrinhos carrinhos eram os carros dos irmãos e eu pregava e aí eu desenvolvi o hábito de sempre pregar para o espelho então até hoje quando a minha esposa veio eu indo para o quarto ela já sabe o que eu vou fazer e eu fico pregando sozinho então eu tinha esse hábito e aí eu quis mudar eu falei não não eu fico eu vou tentar mudar vou tentar ser mais catedrático vou tentar falar mais mais eloquente no vernáculo muito bem correto eu vou tentar não ser tão tão fervoroso tentei foi as piores experiências da minha vida que não flui natural né não teve um dia pastor Bruno ainda pastoreava em Campinas ele me convidou para pregar e aí eu fui e aquele dia eu preguei bem tranquilo você sentia que você se podava no momento a Lígia falava aqui estou com vontade de gritar mas eu falo fica mais baixo se não vão assustar aí esse dia o meu pastor falou que não era meu pastor ainda ele falou assim para mim Lucas eu não te convidei aqui para você ser a cópia de ninguém eu convidei você aqui para você ser quem Deus se chamou para ser aí nesse dia eu tomei um chacoalhão sacudida porque eu queria e eu tentei eu tentei ainda pregar igual o meu amado referência o doutor Hernandes Dias Lopes eu fazia igualzinho eu abria a biblinha a minha biblinha assim que nem ele e eu fazia toda aquela pose o jeitinho igualzinho mas meu Deus não dava eu acho que eu não tenho a graça desse homem para pregar desse jeito não não dava eu tentei tentei pegar colocar com o pedestal pegar de maneira mais parada pode esquecer faltava algo dentro de mim faltava mesmo algo dentro de mim aí teve um dia que eu não aguentei teve um dia que eu estava cansado de tentar ser o que eu não fui chamar para ser sim por que? porque eu também não queria ser visto Karina só como um purgador que grita eu tenho o jeito fervoroso como o pessoal quer dizer chamar jeito pentecostal era também por temor por zelo por zelo eu não quero que as pessoas estranhem eu sei a mensagem que eu estou passando mas eu quero alcançar o maior número de pessoas exatamente é o que eu queria lógico é o que eu queria e aí mas teve um dia que não deu ela falou ah não eu vou pregar como Deus me chamou vou ir poudando assim a questão de aprender a lidar com a minha voz e e deixar Deus me usar e vou pregar pregar a palavra aí meus 17 17 anos eu me desencanei dessa situação eu vi um um grande bispo norte-americano pregando e eu vi que era possível que ele tinha o fervor do espírito e o conhecimento então eu vi que que era possível então eu fui e continuei me deu confiança me deu confiança o que que eu faço pro meu bem eu sei que até hoje tem crítica e vai ter que maravilha então pro meu bem hoje eu nem vejo mais nem ligo aprendi a lidar com isso protegi minha esposa porque quando ela via ela ficava mais brava que eu ela fala assim eu também não sou muito fã dos seus gritos hoje eu gostei mais mas só eu que posso falar ninguém pode falar aí então eu vou aprendendo podando mas por exemplo o dia que eu tô um pouco mais calmo eu dou aula também no instituto eu sou diretor do aula como funciona o instituto? então o nosso instituto bíblico por a fé é um ano apenas são duas vezes na semana presencial online? presencial e ano que vem nós teremos online e o nosso instituto a gente buscou se preocupar com uma teologia prática sim sobre ensinar mesmo a praticidade das escrituras quem é Deus quem é Jesus quem é o Espírito Santo o que é as escrituras o que é a vida devocional o que é o evangelho então a gente se preocupou nesse primeiro momento nos preparar pra isso e nas aulas do instituto o pessoal da igreja tá acostumado comigo pregando eu acho que eles pensaram que eu ia dar os brados aí quando eles me viram dando aula eu falei nossa pastor eu não pensei que você ia conseguir dar aula eu falei então é que tem um momento que eu tô dando aula mal seguro que nem aqui no podcast já segurei várias vezes dá vontade ou eu tô esperando esses gritos eu falando dá aquela vontade de dar aquele brado eu vou até tomar mas é bom a gente precisa desses chacoalhões nesse momento aí eu me seguro nesse momento eu me seguro mas se deixar meu Deus do céu eu vou embora mas o que o que eu amo nisso é que eu gosto de ter um começo meio e fim então até quem ouve as mensagens e até as vezes me criticam mas falam graças a Deus falam ele tem o jeito fervoroso mas ele parga a palavra então é isso que eu fico preocupado que as pessoas recebam a palavra porque é o que mais importa com certeza com certeza como como que você escolhe a mensagem da semana meu Deus como como que é feito isso ai Jesus você já pensa no mês numa série numa sequência ou quando quando o nosso pastor né deixa mais a vontade ou faz o que nós estamos agora na nossa igreja é no mês de outubro tá no mês do Espírito Santo nos cultos de domingo aí sim mas como que acontece oh meu Deus é essa pergunta que me clava porque eu não sei como que acontece eu leio as escrituras faço meu devoção todo dia você lê numa sequência ou não cada dia você escolhe quando eu era quando mais pequeno eu li numa sequência hoje não hoje eu gosto de escolher assim os livros e por exemplo aqueles que eu faz tempo que eu não leio estou lendo agora os profetas a vida dos profetas eu estou lendo agora Isaías de novo e e é assim eu estou estudando a palavra como que acontece eu vou te contar como que acontece estou estudando a palavra ou aqui no podcast onde for sempre atento eu sinto no Espírito aquela direção eu falei meu Deus senti aquela direção no Espírito daquele texto o que que eu vou fazer primeira coisa eu vou ler o texto texto com texto tenho comentários bíblicos vou nos comentários faço todas as anotações que eu entendi e depois que eu fiz tudo eu vou fechando eu fecho tudo eu entro no quarto tem tudo aquilo né e eu fico parado orando e meditando porque na minha cabeça aquilo tem que fazer um quebra-cabeça ele tem que ter uma imagem perfeita e eu gosto de colocar suspenses na minha mensagem você já me viu pregando eu gosto de colocar aquele aquela ideia de que é onde ele vai chegar sim onde que ele vai terminar sim ele começa aqui aonde que ele vai sim então eu gosto disso então eu fico meditando e deixando o Espírito falar o encaixe perfeito para que aconteça enquanto não aconteceu eu não fico bem e isso pode demorar dias pode demorar meses mas e daí pode demorar anos mas e daí já te pego uma outra aí eu pego uma outra mensagem mas por exemplo que susto por exemplo existem mensagens que para mim tem uma mensagem que eu me listrei meu Deus agora que demorou sim tem uma mensagem que eu me listrei sobre Jacó que eu demorei quase dois anos olha para encaixar essa mensagem na minha mente porque enquanto não estava ali não eu vou pregando mas é um exercício de água eu fui pregador itinerante eu viajei pregando hoje eu sou pastor local também prego fora mas eu sou pastor local e como itinerante eu me preocupei em eu não ser alguém que pregue só mensagens repetidas porque eu não quero ser um profissional de público eu sou um pregador do evangelho então eu lia e leio a bíblia incansavelmente porque eu creio que quando Deus me revelar a sua palavra para que eu possa estudar eu já tenho uma bagagem de conhecimento claro para que eu não fique a deriva e pregue qualquer interpretação e não a palavra dentro do evangelho então ela acontece assim qual é o desafio como pastor hoje pastor local eu prego a disposição da igreja prego quarta na nossa igreja prego domingo à noite quando o pastor não pode estar e me pede eu prego no culto do domingo os dois cultos então são três mensagens na semana então acaba o cu do domingo eu já estou orando para a mensagem da quarta e quando eu vou ministro lá fora então ela acontece assim ou seja qualquer hora eu tenho que estar à disposição e eu sempre ando com a minha bíblia e eu tenho meus livros para me consultar mas é assim que acontece o teu horário de devocional é sempre no primeiro ano primeira hora do dia ou não ou no final do dia como que você faz o teu então para mim assim eu começo a funcionar mais agitado eu não sei se porque eu sempre prego à noite à noite tem dias que eu faço devocional de manhã mas eu faço à noite ou de madrugada que é o momento que eu estou mais livre que é o momento que eu leio as escrituras que eu oro ao senhor e que e esse momento de devocional é onde me facilita pregar a palavra porque muitas coisas que eu estava lendo ali naquele momento o espírito revela revela e faz eu entender e aquilo se torna uma mensagem para a igreja naquele momento por isso que eu falo que a vida devocional do pregador do pastor ela é essencial nesse nesse momento que a gente está passando a gente está em época eleitoral qual o maior desafio de um pastor de forma que faça com que as pessoas compreendam a importância desse momento sem fazer do púlpito um palanque mas ao mesmo tempo não deixando de de se posicionar como cidadão e como também ministro da palavra para mostrar o que está dentro das escrituras e o que não está de acordo como achar esse equilíbrio eu penso né penso e eu vejo isso acontecer em nossa igreja pelo meu pastor no púlpito onde nós pregamos o evangelho e orientamos a palavra a palavra não é uma questão partidária é uma questão de ideia ideológica é uma questão da fé da direção de vida que eu tenho é um momento diferente de qualquer outra eleição que a gente já passou qualquer outra eleição é um momento muito diferente não é uma questão é só de partidos políticos vai além disso também está relacionado ao mundo espiritual e como cristão eu preciso me posicionar nesse momento e como pastor e lhes mostrar a verdade do evangelho não tem nós não temos imposição sobre ninguém mas eu ou eu creio na palavra e vivo de acordo com a palavra escolho o meu posicionamento além de questões pessoais ou questões partidárias mas por amor a palavra e ao que eu creio e ao que eu desejo de Deus para a minha nação eu desejo de Deus para a minha nação vida salvação eu desejo de Deus para a minha nação menos morte violência menos esse mundo confuso ideológico eu desejo da minha nação o poder do espírito e não o envolvimento ainda mais com situações ilícitas de droga de prostituição ou qualquer que seja o nível então eu preciso nesse momento me posicionar como cristão e fazer o que Daniel fez buscar nas escrituras e orar toda uma mudança acontece em Deus e eu creio que ele está no controle amém você está confiante eu estou confiante vamos permanecer né vamos permanecer confiando não só na política do nosso Brasil mas principalmente no poder de Deus para as nossas vidas para qualquer situação né exatamente para que a gente não esmoreça no nome de Jesus amém 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 nós estamos chegando no final sério eu não sei se tem algo que eu já que as vezes eu tenha deixado passar eu queria deixar o espaço aberto para você deixar uma mensagem realmente para todos que nos ouviram algo que o Espírito Santo está falando no seu coração que você acha importante para as vezes amém quero sim quero deixar uma palavra para todos que estão nos ouvindo em nome de Jesus uma palavra que tem estado no meu coração na carta aos hebreus no capítulo 12 que eu amo quando o escritor aos hebreus diz portanto nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas e aqui ele está falando dessa nuvem de testemunhas dos heróis da fé daqueles que vieram como exemplo daqueles que marcaram as suas vidas pela fé em Deus então o escritor aqui está nos ensinando que nós estamos na corrida da vida e diferente de uma maratona a gente sabe quando começa e não sabe bem quando a gente vai cruzar a linha de chegada mas a gente tem exemplos são exemplos que caminham conosco e o escritor diz desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que nos assedia corramos com paciência a carreira que nos está proposta ou seja em nome de Jesus acredite no propósito de Deus dentro de você acredite na carreira no plano que Deus planejou antes da fundação do mundo e corra com paciência não com afobação não na tentativa de tentar encontrar meios para que eu seja visto reconhecido do meu jeito da minha forma corra com paciência ou perseverança o que isso significa não pague não desista olhe e veja os heróis da fé na arquibancada dessa corrida dizendo a gente já passou por aí e você é o próximo da fila acreditar que quem começou a boa obra é fiel para completar e acreditar que independente das situações que estão à minha volta eu sei em quem eu tenho crido e eu estou olhando para Cristo e correndo com paciência a carreira que me está proposta não é sobre mim não é só sobre o que eu quero é sobre o que ele planejou e eu quero viver tudo o que ele planejou eu não quero deixar essa vida e levando sonhos comigo muito pelo contrário eu quero deixar tudo aqui eu quero ser o sal da terra e a luz do mundo que Jesus me chamou em casa em tempo fora de tempo não se preocupe com aqueles que infelizmente vão tentar nos parar e nos perseguir Deus lhe deu o propósito no seu coração o plano de Deus foi para você e o sonho dele foi para você a gente não pode esperar que outros entendam o que é entre nós e Deus corra com paciência a carreira que te está proposta no reino de Deus quem vence se não é quem chega primeiro é quem chega e ao que vencer ele tem recompensas e promessas porque maior é ele que está com o mundo do que aquele que está no mundo amém amém que Deus abençoe agora eu vou te pedir uma mensagem mais difícil uma mensagem se você estivesse cara a cara com Jesus o que você falaria para ele agora se eu estivesse de frente a frente com o meu Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração eu só ia dizer para ele o quanto eu sou agradecido por ele ter me arrancado do pecado e da morte por ele ter me escolhido quando eu não tinha chances por ele ter me curado da penamonia dupla quando eu tinha seis meses de idade por ele ter me libertado e libertado a minha família de uma situação de opressão eu queria agradecer a ele por ter dado a resistência para a minha casa não ter esmorecido quando tivemos a tragédia do meu irmão que morreu eu queria agradecer ao Senhor Jesus Cristo por ele não ter deixado eu desacreditar na promessa quando eu não tinha dinheiro não tinha recurso não tinha ninguém acreditando em mim eu ia falar Jesus obrigado por ter sido casado com a minha esposa Tatiane e o meu filho Gabriel mesmo em situações que eram tão difíceis para nós e eu ia agradecer a ele pelo Espírito Santo porque nos dias mais difíceis foi o Espírito Santo que intercedeu por mim com germidos inesprimíveis e eu ia dizer para ele que sem ele eu não sei viver que eu sou do meu amado e que o meu amado é meu minhas palavras ao Senhor Jesus amém eu quero lhe agradecer imensamente por essa oportunidade de te ouvir de ouvir o teu testemunho de ouvir tuas palavras de ver esse amor por Jesus pelo Evangelho você realmente inspira amém inspira a nós cristãos a a quererem continuar glória a Deus nos fortalece então que você continue sendo essa luz para o mundo que as suas palavras continuem sendo tão poderosas suas pregações que começaram lá quando você era tão pequenininho e que Deus já tinha preparado para você ser essa grande voz amém essa grande voz não só no Brasil mas todos no mundo que ouvem através da internet em nome de Jesus então que isso só se multiplique cada dia mais fortaleça-nos cada dia mais você é muito importante para o reino de Deus Jesus está muito feliz amém de ver um servo tão fiel tão verdadeiro tão digno de tudo aquilo que ele entregou nas tuas mãos ver você zilando tanto pela palavra dele amém e você nos toca amém eu que agradeço carinho agradeço a Deus por sua vida agradeço a Deus por sua chamada agradeço a Deus por sua disposição e de poder estar aqui e eu sei sei no meu interior que o fato de estarmos aqui está além de qualquer outro motivo que não seja o Senhor Jesus e o chamado que ele tem então eu também peço a Deus sobre a sua vida sobre esse podcast e sobre todos que virem aqui sairemos daqui cheios do Espírito e tanto quem está conosco vai ser tão abençoado pela presença de Deus porque eu sei que quem te chamou é fiel para completar em nome de Jesus Deus abençoe amém eu creio eu gostaria que a gente fizesse uma oração final com todos que estão nos ouvindo amém aonde você estiver se você puder coloque a tua mão no coração e eu queria fazer essa oração juntos pai obrigado pela presença do teu Espírito Santo que está aqui agora conosco está além daqui também aonde tiver uma pessoa aonde tiver um homem uma mulher um jovem uma criança um idoso não importa quem aonde estiver que o teu Espírito sopre com graça com amor com refrigério com cura tocando no coração libertando as vidas das cadeias derramando sobre elas a descoberta do seu propósito eu quero ministrar Espírito Santo de Deus em nome de Jesus o renovo pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças há um renovo de vida de sonhos de propósitos em nome de Jesus nós te glorificamos e te agradecemos amém Jesus e amém amém pai amém eu agradeço pela oportunidade de servi-lo Senhor em nome de Jesus a cada dia ajuda-nos pai a nos tornarmos seres humanos melhores em nome de Jesus melhores mais santos mais conhecedores da tua palavra mais sábios que sejamos mais luz para esse mundo pai nos liberta Senhor dos nossos pecados daqueles que ainda nem reconhecemos daqueles que ainda nem sabemos Senhor em nome de Jesus livra-nos pai livra-nos do engano livra-nos da falta de discernimento livra-nos da cegueira espiritual da cegueira emocional ajuda-nos Senhor a termos um coração puro um coração que te agrade ajuda-nos Senhor a termos ações que condizam com a nossa fé e com a tua palavra Senhor ajuda-nos a sermos melhores a cada dia mais parecidos contigo Jesus porque te amamos porque o adoramos porque só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa total adoração ajuda Senhor aqueles que não compreendem a salvação não compreendem o propósito nessa vida tira a venda destes olhos agora vá com a tua luz dentro da casa dentro desses lares dentro desses corações Senhor quebra toda barreira quebra todo endurecimento Senhor em nome de Jesus para que elas enxerguem como é bom viver na tua presença como é bom ter o Senhor como melhor amigo melhor conselheiro Pai em nome de Jesus que gratidão de tê-lo conhecido de tê-lo aceitado dentro do meu coração no meu espírito Senhor gratidão pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e que me faz forte a cada dia porque a tua força é quem prevalece o teu poder é que prevalece em minha vida e a confiança em ti é que alegre os meus dias Senhor obrigada Jesus obrigada Espírito Santo de Deus por teu amor o teu amor que é perfeito o teu amor que é incomparável o teu amor que cura todo e qualquer mal que cura todo e qualquer ferida obrigada Senhor obrigada receba aqui a minha gratidão e o meu amor eterno em nome de Jesus aleluia obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que Jesus seja o salvador da tua vida e que você conheça esse amor que é realmente incomparável em nome de Jesus nós também te amamos receba o nosso amor o nosso carinho e a força da nossa fé aleluia até o próximo positivamente e 막 e like e e e e e e Obrigado.